Foi inaugurada na cidade de São João da Barra, localizada no norte fluminense, a segunda maior termoelétrica do país. A Gás Natural Açú tem 1.338 megawatts de capacidade instalada, suficiente para fornecer energia a 6 milhões de residências e vai contribuir para o sistema interligado nacional. Foram investidos no projeto 5 bilhões de reais que resultaram na geração de 12 mil empregos segundo a empresa. Estiveram presentes no evento o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que discursou na inauguração. O tempo do estado do Rio de Janeiro é um tempo de colaboração. Um tempo onde a gente possa passar a valorizar aquele que verdadeiramente importa, aquele que gera emprego, aquele que gera renda. Mesmo no período de crise hídrica e de abastecimento de energia elétrica, o ministro Bento Albuquerque salientou que a capacidade de produção dessa fonte de energia cresceu 15%. Ainda foi anunciada a construção do GNA2, que será capaz de produzir energia para atender o consumo residencial dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Espírito Santo. Outras informações você vê dentro da nossa programação. Rodrigo Gomes para o Plantão Boletim TV Universo. Tchau, tchau.